E a gente abre esta edição com as informações policiais de São José do Rio Preto neste feriado de Natal, que pelo jeito foi bastante movimentado. E quem fala pra gente é a repórter Melissa Alcântara. Boa tarde, André. Olha só, plantão movimentado neste Natal em Rio Preto. Uma discussão causada por ciúmes terminou em facadas. A vítima, Juliano Rodrigo Alves, de 35 anos, diz que estava conversando com o namorado do agressor, o Emerson Maicon Araújo de Oliveira, de 20 anos. Com ciúmes, o Emerson teria dado pelo menos quatro facadas na vítima, atingindo as costas e o rosto de raspão. Juliano deixou o local a pé e foi socorrido próximo ao terminal rodoviário da cidade. Ele foi levado para o Patangará com ferimentos leves. O autor foi detido, ouvido aqui na central de flagrantes e liberado. O caso vai ser investigado pelo terceiro distrito policial. E um homem de 50 anos foi agredido com uma facada no peito durante uma discussão no Jardim Paulista. Ontem à noite, segundo testemunhas, o suspeito, Carlos Aparecido Lopes de Araújo, de 52 anos, estaria com uma faca ameaçando outras pessoas. A vítima, Carlos Henrique Paleari Varjão, chegou no local e tentou acalmá-lo. O suspeito tentou fugir, mas foi preso em flagrante pela polícia militar e levado ao centro de detenção provisória da cidade. Já a vítima foi socorrida e levada para Santa Casa, onde permanece internado. Segundo os médicos, o estado de saúde dele é estável. Deve ser transferido para uma unidade especializada em tratamento de queimaduras, o jovem de 27 anos que se queimou enquanto acendia uma churrasqueira em Jaci. Segundo testemunhas, Everton Henrique dos Santos Moreira foi colocar álcool na churrasqueira quando as chamas atingiram o corpo dele. A vítima foi levada para o posto de saúde de Jaci e depois transferida para o hospital de base de Rio Preto, onde aguarda a transferência para outro hospital. Andréia.